Música Disparo contra o solo, sou forte, sou por acaso Minha beijadeira, cheia de bichas, eu sou um cara Peraí, volta aí, eu errei a ele Volta aí, mano, que rechame, que eu tô no show, tem que dar um rechame Peraí Disparo contra o solo Sou forte, sou por acaso Minha metralhadora, cheia de mágoas Eu sou um cara Cansado de correr na direção contrária Sem pódio de chegada ou beijos de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu estou derrotado Saiba que ainda estão rolando os dados Porque o tempo, o tempo não vai Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem o arranhão Da caridade De quem viver nesta A tua piscina tá cheia de catos Tua ideia não corresponde aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro Repetindo o passado Eu vejo os seus grandes novidades O tempo não para Não para Eu não tenho data pra colimorar Às vezes os meus dias são de par em par Procurou tua cúmbia num palinho Nas noites de frio é melhor nem nascer Mas de calor se estoura e matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiros Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro Eles formam o país inteiro, tudo o teu Banca assim se ganha Se ganha mais dinheiro A tua piscina tá cheia de catos E as ideias não correspondem aos fatos Eu vejo o futuro Repetindo o passado Eu vejo o novo verde Grandes novidades O tempo não para Não para Não para Não para Não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade De quem me dá festa A tua piscina tá cheia de catos E as ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro Repetindo o passado Eu vejo o novo verde Grandes novidades E as ideias não correspondem aos fatos Se o chão abriu sob seus pés E a segurança ela sumiu da faixa Se as peças estão todas soltas E nada mais encaixa Oh, crianças Isso é só o fim Isso é só o fim Oh, crianças Isso é só o fim Isso é só o fim Algo que você não identifica Insiste em lhe atormentar Você implora por proteção Não sabe como vai acabar Oh, crianças Isso é só o fim Isso é só o fim Oh, crianças Isso é só o fim Isso é só o fim E não sabe como vai acabar com você Música Oh, crianças Isso é só o fim Isso é só o fim Oh, crianças Música Música Esse calor insuportável Não abranda o frio da alma A vida já não é mais tão segura E nada mais me acalma Oh, criança Isso é só o fim Isso é só o fim Oh, criança Isso é só o fim Isso é só o fim Sempre acorda Angustiado e apressado Você vai pra rua Mas mesmo assim Acordado O pesadelo Ele Continua Oh, senhoras Isso é só o fim Isso é só o fim Oh, senhores Mas isso é só o fim Mas isso é só o fim É só o fim É só o fim É só o fim Isso é só o fim É só o fim É só o fim Isso é só o fim É só o fim Eu estou dentro do mundo Todos os dias antes de morrer Eu esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E selvagem 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 Veja o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor Dos teus olhos Castanho Então me abraça forte Me diz mais uma vez Que já estamos distante de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo Do escuro Ai feixes A luz Acesais Agora O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo Nem foi tempo Perdido Somos tão jovens Temos jovens Temos jovens Música A CIDADE NO BRASIL Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação O blefe do jogador, eu sou, eu fui, eu vou Eu sou o seu sacrifício, a placa de contramão O sangue no olhar do vampiro e as juras de maldição Eu sou a vela que acende, eu sou a luz que se apaga Eu sou o povo desse teatro, eu sou o tudo e o nada O que você me pergunta, perguntas não vão lhe mostrar Que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim Das estrelhas eu sou o telhado, a pesca do pescador A letra A tem meu nome, dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa, nos pegfags do mundo Eu sou a mão do carrasco, sorraso, largo e profundo Eu sou a mosca na sopa e o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego e a cegueira da visão Mas eu sou o amargo da língua, a mãe, o pai e o avô Eu sou o filho que ainda não veio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Se o povo é fruto proibido É a chave de todo pecado Viva e pido E pro marido é provergido Como eu é pura condição É o mar no meio do seu olhar É a batida que ninguém se indivinar E teus com o Esqueirapá Saindo estrada Viva e pido 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 Digo o que você pensa, digo o que você pensa Não importa onde esteja, não importa onde esteja Lindo carota, de feliz Digo o que você pensa, digo o que você pensa Dá pra ver tão legal, o que acontece aí no seu litoral Nós gostamos de tudo, nós queremos é mais No ato da cidade até a beira do cais Mas do que um bom bronzeado, nós queremos estar do seu lado Nós estamos entrando sem óleo e nem creme Princesando a gente se espreme Trazendo a farofa e a galinha Levando também a vitória Você fale o lugar nessa areia Nós vamos chacolhar a sua teia Ou foge da raia Sai da tocaia Pula na praia Agora Nós vamos invadir sua praia Mistura sua laia Ou foge da raia Sai da tocaia Pula na praia Agora Nós vamos invadir sua praia Eu vou Sua praia E aí Eu vou Agora se você vai se incomodar Não é melhor se mudar Não adianta nem me desprezar Se a gente acostumar, a gente vai ficar A gente tá querendo variar E a sua praia me vem acalhar Não precisa ficar nervoso Pode ser que você ache gostoso Ficar em companhia, tão saudável Pode até ele ser bastante recomendável A gente pode te provocar Não tem amigo, não vai machucar Mistura a sua raia, ou foge da raia Sai da tua raia, pula na baia Agora, vai só me invadir em sua praia Mistura a sua raia, ou foge da raia Sai da tua raia, pula na baia Mas só me invadir em sua praia Sua praia Dei, 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 dei Não tem mais praia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Sempre tão vital, tão templar o sol no teu olhar Tender do seu lugar, na certeza de um amor Me achar ou nada, pois sem ter teu carinho Eu me sinto sozinho, eu me afogo em sol Eu quero que o cora é Nunca acreditei na ilusão De ter você pra mim Me atormenta a previsão Que nosso vestido Passando o dia a te esperar Você sem me notar Quando tudo estiver bem Você vai estar com o cara Com alguém sem carinho Será sempre um espinho Dentro do meu coração Vamos cantar Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Se inscreva no canal Eu sei que você já não quer o meu amor Eu sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou Mas vou conquistar o seu amor Todo pra mim Agora é a hora de pular Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia 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 Oh Ana 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 Júlia E não me dá tudo que eu tinha que me alterar Vem, o Brasil e os lugares Vem, você não gosta do mundo Vem, hoje eu se fico Vem, em meus pés, vai me cair Pois nós queremos sentir Se eu não me lembro, é você Vou me pintar, eu vou me pintar Eu quero ver quem é capaz De fechar os olhos e descansar de paz Quem não me dá tudo que eu tinha a primeira pedra Quem não me dá tudo que eu tinha a primeira pedra Quem não me dá tudo que eu tinha a primeira pedra Quem não me dá tudo que eu tinha a primeira pedra Eu quero ver quem é capaz De fechar os olhos e descansar em paz Quem não tem tatu de filho, cantinha a primeira pedra Quem não tem tatu de filho, cantinha a primeira pedra Quem não tem tatu de filho, cantinha a primeira pedra Quem não tem tatu de filho, cantinha a primeira pedra Na frente está o louco, gente, que é pela doença Mãe tão diferente porque eu já fui um dia Me faz ficar com papapá, nascer E os cardíacos lembram que falei, deixei, falei O que importa e não toquei em nada Eu tava mesmo errada Cada um em seu caso em sua direção Vendo de camarada, sua novela vai me valer Eu sou perigoso, sou um sonho, discutindo, ela foi Festa que a verdade cabe na alguma data Isso não é uma questão de opinião Mas isso não é uma questão de opinião Isso é só uma questão de opinião Tratores Derrubando a Amazônia, camada de ozônio Feridas sangrando, matança Egoísmo em massa É uma emergência É uma emergência A terra, o lugar pra morar Tem muita mata, muita chuva e tem ar Espera, só pra ver os leões As rávidas, os peixes, os imensos, os corões Pichos, genistas, doentes Mata o mundo, mata a gente Parem a guerra, tremem a terra Deixa a terra Deixa a terra em paz A terra, o universo plural A bio-diversa, a estrutura de gira Tem hora, para o seu avaliar Comida pra todos, eu é nome de grau Deixa o gente estar doente Mata o mundo, mata a gente Parem as guerras, deixem a terra em paz Deixa a terra, em paz Deixa a terra em paz Deixa a terra, em paz Deixa a terra em paz Fusão, sabote Sabe a terra, já Sabe a terra, já Sabe a terra, já Sabe a terra, já A terra tem sua vida, seu ar O mar de planeta, que quer sempre gerar A vida É o motivo que faz Que faz com que a gente Deixa a terra em paz Bicho, gente, está doente Mata o mundo, mata a gente Parem as guerras, deixem a terra em paz Deixa a terra, em paz Deixa a terra em paz Deixa a terra em paz Deixa a terra em paz Por toda a humanidade Por todas as vidas em geral 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 A ver tá aqui em geral Por todas as vidas em geral A CIDADE NO BRASIL 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 Mais alto! E ainda vou te levar Pra outro lugar Além Energia expositiva Onde eu possa te ter Jamais Que o tempo vai ser o maior E ainda vou te levar Pra outro lugar Além Do sol Onde eu possa te ter Jamais O tempo vai ser o maior E ainda vou te levar Pra outro lugar Além Do sol Onde eu possa te ter E ainda vou te levar E o tempo vai Sai do chão! Sai do chão! Estamos no Rio Grande do Sul, porra! No Rio Grande do Sul No Rio Grande do Sul No Rio Grande do Sul Calou retouro! bom au 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 Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal Fazer tudo igual Eu vou do outro lado aprendendo a ser louco Loucura total Mas na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha luz E bem, vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Ficar com certeza Maluco, beleza Esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Falando a minha maluquês Misturada com minha luz E bem, vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza 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 Maluco, beleza